Apesar de proibido, a prática de soltar balões ainda é comum, principalmente nas periferias das grandes cidades, onde não há, claro, a fiscalização. O problema é que a maioria desses gigantes de papel leva uma quantidade gigantesca de fogos de artifícios sem a mínima segurança. Quando acontece uma falha, o risco de acidente é praticamente certo. Mostra, digamos, mais esse flagrante da imbecilidade, porque não pode soltar e os animais soltam esses balões que podem provocar, principalmente nessa época do ano. Olha o que aconteceu e a gente vai falando, o balão está subindo e aí de repente o balão pega fogo. E aí a cangalha, que chama ali onde ficam os fogos, ela está subindo, então ela está perto do solo ainda. E o balão está subindo, está pesado. E o balão está lá e o fogo está queimando lá dentro. E aí o que acontece? A fumaça preta está saindo. O balão não vai conseguir? Beleza, olha o que aconteceu. Pegou fogo no balão gigantesco. E imediatamente, na mesma hora, começa a explosão dos fogos. Só que a cangalha estava ainda perto do solo. E olha a mercadoria que aconteceu aí. Os próprios, né? As próprias pessoas que estavam soltando esse balão ficaram desesperadas. A gente tem informação de que houve queimadura em algumas delas, inclusive. O que é bem feito, que não tinha que estar fazendo isso. Olha só, agora se escondendo. Entendeu? A prática de balão é proibida por lei. Ela pode provocar tragédias na aviação, porque se encontra o avião ou o helicóptero, cai o helicóptero. Entendeu? Perto de aeroportos daí é um crime, é um risco inacreditável. Entendeu? Sem contar que, como nesse caso, que não estava perto do aeroporto, ela pegando fogo se cai. Na casa, pega fogo na casa. Se cai no prédio, pega fogo no prédio. E o que é pior, nessa época do ano é época de seca, não chove. Então, o que acontece? As queimadas. Uma cangalha desse tamanho. Cair, por exemplo, aqui na Serra da Cantareira, que é uma área enorme de matatulantes. Você imagina o que vai ocasionar? Morte de animais, lógico. A da fauna, a da flora. Então, eu estou te contando aqui, estou falando, eu vou ficar até a hora do Rede TV News aqui, falando dos problemas que é soltar essa porcaria desse balão. É bonito, maravilhoso. É lindo. Só que não pode soltar. Não pode soltar. Porque ele traz perigo. Se não trouxesse perigo, seria legal. Mas traz. Então, não tem que soltar. Então, mais um flagrante aí da imbecilidade, que nós estamos mostrando aqui com exclusividade. O vídeo chegou através do nosso WhatsApp. E aí, eu estou mostrando para você o perigo. A gente acha, né? Quando vê, fala, ai, que bonito. Lá em cima, isso é explodindo, é maravilhoso. Você viu, ah, ficou olhando. Parece que você está no parque da Disney, né? Fica olhando lá, tudo estourando. Só que perto do solo é isso aí, ó. Né? Perigoso. Então, vamos ter consciência, Brasil. É crime e dá cana brava.